O Dia do Idoso foi comemorado no dia 1º de outubro deste mês, mas a festa no Recanto dos Idosos em Caratinga foi hoje. Os mais de 40 assistidos da instituição tiveram uma verdadeira tarde de lazer. O local foi sorteado em uma promoção nas redes sociais. O prêmio foi picolés e muita descontração. A felicidade estava estampada no rosto. Para a gente foi uma honra muito grande. Desde quando começou pela internet a campanha, todos os funcionários se empenharam muito para que a gente fosse beneficiado com os picolés da Mareto. Hoje, como a gente foi premiado, a gente nota-se a alegria de todos eles, porque não é uma coisa que a gente pode dar sempre. Então, hoje, a gente agradece a todos que votou pelo Facebook, que deu a contribuição pelo voto, e ao picolé a Mareto por ter nos beneficiado, que hoje trouxe para a gente uma grande alegria. Foram aproximadamente 300 picolés deixados na instituição. No atual clima quente, foi difícil encontrar quem recusou o sorvete. Quem estava impossibilitado de participar da concentração por conta dos problemas de locomoção, recebeu no próprio quarto. Foram gestos simples que acabaram mudando a rotina dos idosos. Maravilhoso! Então, estamos todos adorando. Picolé não é todo dia, né? Aí, o dia que acha o sorvete, o picolé tem que aproveitar. Então, adoçou a tarde, está quente também, né? Está quente, está muito bom, muito legal mesmo. Nós ficamos muito felizes com essa presença de vocês aqui, ainda trazendo o sorvete para nós. É muito gostoso. Semana passada, nós comemoramos a Semana Nacional do Sorvete. E foi comemorada dia 23 de novembro. E nessa data, essa semana agora, a gente resolveu presentear aqui o Recanto dos Idosos aqui com sorvetes, picolés, comemorando já também a Semana do Idoso. Aqui para tentar trazer um pouco de felicidade para eles, tentar trazer um pouco de uma coisa diferente, que eles não estão acostumados ao dia a dia. E estamos tentando aqui fazer um movimento diferente para estar presenteando mesmo, a empresa Marita presenteia essa instituição. Podemos dizer na linguagem do mineiro, mas não é que o trem estava bom mesmo, só. O carrinho de picolé virou a atração principal dos idosos, que puderam voltar no tempo e ser um pouquinho de criança, com direito a até lambuzar a boca. E foi muito receptivo eles, com muita alegria, né? Igual criança, chupando picolé, teve uns que chupou quatro, outros cinco. Então, a gente foi muito bem recebido e tem sido muito bacana fazer esse trabalho. E a gente está começando aqui nessa cidade e a gente quer fazer todo ano, não só aqui, mas também em todas as cidades que a gente abrange. Quem ficou por conta de levar a diversão foi os integrantes da Arca da Alegria. Eles conseguiram arrancar a todo momento os sorrisos que estavam escondidos há algum tempo. O dia, com certeza, ficará marcado para a instituição. Isso foi muito gratificante. Todo mundo gostou, chuparam picolé até não querer mais. Então, a gente agradece e deixa o convite, que sempre que quiserem pode estar voltando, que as portas estão sempre abertas para recebê-los. E aí, com certeza, ficará marcado para a gente.